Prova o novo Mississipi da McDonald's Hoje vamos ter então uma tertúlia sobre criar novos hábitos para criar uma terra mais viva, mais sustentável. Temos connosco, vamos ter connosco a Ana Milhades da Zero Lixo Portugal para nos dar dicas de como podemos alterar os nossos hábitos e a influência que faz todos os nossos hábitos e qual o impacto ambiental. Temos também Sérgio Rodrigues, faz todo um trabalho dedicado a nível de ilustrações, quadros, neste caso temos a exposição dele há uns meses aqui. Todos os quadros com reaproveitamento de materiais, mas com muita simbologia para toda esta chamada de atenção que temos que mudar para mudar estes hábitos. Vamos ter também o Pedro, que é da casa do Riacho, que é o sítio do Pedro, em Argos de Valdevez, embora ele seja aqui de Gaia, mas está com um projeto interessantíssimo lá em cima, que tem casa autossustentável, um sítio onde podem usufruir desde retiros até um pequeno fim de semana em contacto direto com a natureza. E pronto, o local é este escolhido, é uma terra viva, terra viva que se dedica também não só a comida, vegetarianismo, mas também a acolher novos projetos, tudo que seja para uma terra mais viva e mais sustentável. Esta comunidade acabou por surgir mais ou menos há um ano e meio, foi uma altura em que eu estava a tentar reduzir o lixo que fazia em casa, portanto sempre me preocupei com a reciclagem, com o lixo, mas achei que de facto estava numa altura em que eu não deveria só reciclar, deveria reduzir o lixo que fazia, fosse indiferenciado ou reciclagem. Então comecei a procurar muita informação sobre o assunto, até que descobri o livro da Bea Johnson que se chama Zero Waste Home, ou desperdício zero em português, e comecei a ler o livro, o livro tem muitas dicas práticas para cada área da nossa casa e da nossa vida, e basicamente eu comecei a seguir esse estilo de vida. Na altura em que eu comecei a fazer, tive necessidade de partilhar isso com outras pessoas, filo através do meu blog, já tinha um blog na altura, que é o Anna Go Slowly, que fala essencialmente de minimalismo, vida simples e também sustentável, e depois resolvi também criar uma comunidade de pessoas que estivessem a tentar viver este estilo de vida, não só para eu própria também perceber, ter algum apoio, perceber que dificuldades é que as pessoas estavam a ter, mas também para fazer crescer esta comunidade. E foi assim que foi surgindo o grupo no Facebook, a página onde vou partilhando dicas diariamente sobre de facto como é que nós podemos reduzir o lixo, porque estamos numa era em que já não faz sentido só reciclar, é mesmo preciso reduzir. Então o objetivo de fazermos também esta palestra hoje aqui no Terra Viva foi precisamente unirmos vários projetos em torno da sustentabilidade e partilhar com as pessoas dicas simples que nós podemos implementar no dia a dia para de facto tornámos o mundo mais sustentável, mas também a nossa vida. porque a grande vantagem deste estilo de vida é que é mais saudável não só para o planeta, mas para nós próprios e também em termos de dinheiro fica muito mais económico. O meu nome é Sérgio Rodrigues, faço alguns trabalhos de ilustração, tento, como uso muito na construção das minhas ilustrações, uso muito a colagem, tento usar ao máximo materiais reciclados. No caso das ilustrações que tenho expostas aqui no espaço Terra Viva, tentei, para além do uso do material reciclado que já é uma constante no meu trabalho, adequar as coisas que expus ao espaço e tentar contar também uma história sobre sustentabilidade e fazer um bocado de homenagem ao espaço Terra Viva e também deixar uma mensagem positiva sobre o que é que podemos ter sobre o futuro, sobre a natureza, sobre a sustentabilidade, sobre a reciclagem, sobre uma série de temas que podemos tocar para ter um mundo melhor. O meu projeto enquadra-se também na sustentabilidade, porque, pronto, a própria construção tentei que fosse o mais sustentável possível em termos de utilizar materiais que pudessem ser também reutilizados. Estou um bocado também ligado à parte das energias. A casa é autossustentável em termos de que não está dependente de nenhuma fonte exterior. a não ser o que a natureza nos dá, não é? Que é o sol, que é a água, que é o que nós precisamos. E tenho muitas vertentes no próprio projeto. É possível realizar uns retiros lá. Recebo voluntários de todo o mundo. Faço produtos naturais para venda e para consumo também na própria casa, não é? Faço agricultura orgânica também. Tentei que o próprio projeto tivesse várias vertentes e que todas elas fossem amigas do ambiente e da natureza, não é? E o lugar é magnífico, é no Minho. E toda a gente deve visitar. O meu nome é Sofia Agueda Lopes e o nosso projeto é Giração e é na área de Educação. E o nosso projeto pretende levar a alegria e a natureza à escola. Como é que o vamos fazer? Através da reutilização e reciclagem de materiais usados que iriam para o lixo. Nós vamos aproveitá-los, transformá-los e vamos criar espaços de lúdicos, de aprendizagem, hortas e jardins. Este projeto começou há duas semanas, dia 9 de janeiro iniciou e começou no agrupamento de Valadares em Gaia. Mas o objetivo é alargá-lo a todas as escolas possíveis de Portugal, que é Espinho e outros lugares. Este é o objetivo. Neste momento é um projeto pioneiro. Nós estamos aí devagarinho, vamos ver como é que corre e depois, na conclusão do projeto, vamos tirar as nossas ilações e depois, quem quiser pegar no projeto, tenha um dossiê prontinho e poderá aplicá-lo nas outras escolas.